Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora sobre o discurso do Trump na conferência Bitcoin 2024 em Nashville. Ele teve na minha querida Nashville, pô, que saudade dessa cidadezinha, cidadezinha muito linda lá no Tennessee. Pois é, ele teve lá e fez um discurso na conferência Bitcoin 2024 e se colocou como um cara, um defensor do Bitcoin, tá? Isso é impressionante, né? É lógico, é político em campanha, então político em campanha você tem que dar um desconto, mas de qualquer forma, o mero fato de estar trazendo esse tema como um tema de campanha eleitoral americano mostra a importância que o Bitcoin está tendo no mundo, né? O quanto que nós estamos chegando perto da hiperbitcoinização. Vamos entender esse assunto aqui? Essa notícia foi sugerida por Tok Tok, não é a PF, é o vizinho do Peter, Peter é o Nakamoto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Trump esteve em Nashville ontem, né? E fez uma grande palestra lá na conferência Bitcoin, muito saudado, essa conferência Bitcoin é a principal conferência do Bitcoin mesmo, não é de cripto, não é nada. O pessoal criticou um pouco o Trump porque ele falou muito cripto e Bitcoin, cripto e Bitcoin. Bitcoin, cripto não existe, é só Bitcoin, esquece esse resto aí, o resto não tem importância, né? Bitcoin é a moeda digital, o resto é shitcoin, então deixa pra lá. Mas tudo bem, o Trump nunca disse que era um especialista no assunto, ele não é um especialista no assunto, até pouco tempo atrás ele era contra o Bitcoin, então essa mudança dele já é uma mudança bem-vinda de trazer isso. É isso que eu falo, isso é o mais importante de tudo, é você notar o Bitcoin sendo usado como pauta política, já tem políticos defendendo o Bitcoin. Quando o político começa a defender o Bitcoin em época de campanha, é porque isso tá dando ajuda pra ele, né? A gente sabe que tem alguns grandes nomes do Bitcoin ajudando financeiramente o Trump, o Peter Thiel é um deles, né? Mas mais do que isso, o político não iria tocar um tema que fosse um tema controverso, um tema que ele achasse que ia perder voto se falasse isso, né? Não, ele tá fazendo a coisa certa, ele tá falando realmente para ganhar voto nessa conferência. Muito bacana isso. Aqui mostra ele chegando lá na convenção de Nashville. Cara, eu estive aqui do lado desse lugar aqui, eu tô reconhecendo esse lugar aqui que eu estive ali. Realmente Nashville é uma cidade pequenininha, não é cidade grande não, tá? É uma cidade pequena mesmo lá no Tennessee, mas muito bonitinha, muito arrumadinha. O pessoal esperando o Trump chegar para falar na conferência de Bitcoin lá no Tennessee. Aqui mais uma imagem aqui do pessoal esperando o Trump ali, vendo o Trump chegar na conferência, né? Enfim, é lógico, o pessoal do ouro ficou chateadinho da vida, o Peter Schiff ficou todo dolorido por dentro aqui. Ele aqui, ó, o Trump compara a indústria do Bitcoin hoje aos primeiros dias da indústria do aço americana, né? Mas a América foi construída no aço, exato, atual foi construída no aço do passado. Isso foi usado para construir arranha-céus, pontes, carros, trens e um monte de coisa, né? Bitcoin não é usado para construir nada, é meramente uma carta numa blockchain e coisa e tal, né? É, mas eu até respondi para ele aqui, eu falei, olha só, ao contrário, né? Não tem nada realmente importante sendo construído hoje que não envolva Bitcoin. Ou seja, a economia está se movendo realmente para o mundo digital, a tendência no futuro é o mundo digital, tem muito mais importância que o mundo físico. Concordo, vai continuar sendo importante, pontes, arranha-céus e coisa e tal, mas hoje em dia o aço já não é um diferencial estratégico. O aço hoje em dia é feito em qualquer lugar. Aqui no Brasil é feito aço, na China é feito aço, na África é feito aço, em tudo quanto é lugar se faz aço. O que você ganha, o que os Estados Unidos realmente conseguiu subir como superpotência foi justamente lá na época do Vanderbilt, do... como é o nome dos caras lá? O Rockefeller, Vanderbilt, os grandes capitalistas malvadões lá dos Estados Unidos, que foi justamente nessa época, né? O petróleo e o aço, né? Eram as grandes commodities. Mas aí que tá, você só consegue esse impulso quando você pega a onda no início, né? Foi o que fez esse pessoal, né? Por isso que os Estados Unidos cresceram tanto. O Bitcoin é a mesma situação. No futuro o Bitcoin vai ser muito mais importante do que hoje. Hoje eu concordo que... Não sei nem se é um bom investimento ou não, aí cada um que decide o que vai fazer com o seu dinheiro. Mas certamente no futuro vai ser imprescindível, pelo motivo simples de que é só você estudar os incentivos, né? Incentivo do governo é sempre ser populista e torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. O Lula, o pingus corrupto, é particularmente ruim nisso. Mas a verdade é que todo o governo tem incentivo pra gastar demais e acabar gerando inflação, né? Se você quer proteger seu patrimônio, muito em breve nem o dólar vai ser mais um lugar seguro. A saída é o Bitcoin. Não tem jeito, né? Enfim, é o que eu estou colocando aqui. O importante é daqui pra frente, né? Não tem nada que não seja importante que vai envolver o Bitcoin. Então, e o pessoal aqui falando a mesma coisa com ele, né? Eles dizendo aqui que o ouro pode coexistir com o Bitcoin. E eu sinceramente acho que o ouro não é o caminho. Não estou dizendo que o ouro não tenha valor, não. É lógico que o ouro tem valor. O problema é que, como eu disse, a minha visão de mundo é que o mundo está se movendo para as relações digitais. Então, as coisas importantes amanhã vão estar na internet. Ouro é um bom ativo, mas é um ativo físico. É um ativo que tem algumas complicações. Você carregar ele pra cima e pra baixo é ruim. Você saber se o ouro é verdadeiro ou é falso é arriscado, né? Embora você consiga ver com algum costume, você consiga aprender a distinguir ouro verdadeiro de ouro falso, a verdade é que tem truque aí pra tudo quanto é lado, né? Então, assim, você tem um risco referente ao ouro nessa história. E aí você pode falar assim, ah, mas o futuro, então, é o ouro como lastro de uma moeda digital. Então, você continuaria usando na internet e o lastro seria em ouro. Pois é, eu concordo. Isso poderia ser. Só que você cai no exato mesmo problema do dinheiro físico hoje, do dinheiro Fiat hoje. Quem te garante que realmente essa entidade que tem ali em reserva ouro pra cada papel que ele emite de ouro, né? Já existe hoje. Você pode comprar ouro através de certificados. Você não tem o ouro físico. Você tem o certificado de que tem um ouro depositado em algum lugar. E beleza. Não tô dizendo que as pessoas sejam desonestas, não. Mas como é que você sabe que tem realmente ouro equivalente pra esse pessoal todo, né? Porque no passado já teve problema. Aqui no Brasil, por exemplo, Quando Dom Pedro II tentou implantar o lastro em ouro dos réis, né? Dos mil réis aqui lá no passado, justamente não conseguiu. Por quê? Porque ninguém confiava que o governo tivesse a quantidade de ouro suficiente no Banco Central. Então, quando a pessoa recebia essa nota que eu posso trocar por ouro, vou agora trocar por ouro. E aí, ou seja, né? E não tinha ouro. Acabou tendo uma crise, uma crise grande na época e coisa e tal. Ou seja, não tem jeito. É complicado. Essas empresas que emitem certificados de ouro, se você confia nelas, ok. Mas é uma decisão sua, né? É uma coisa arriscada. É a mesma coisa que você confiar em países. O Bitcoin não é assim. O Bitcoin é verificado criptograficamente. Você tem como você checar se um bloco é verdadeiro ou é falso, uma transação é verdadeira ou falsa, independente de qualquer outra pessoa, né? Enfim, tem os críticos. Tem outro tipo de crítico, que é o crítico que diz que o Bitcoin não é a moeda certa. Que tem outras criptomoedas que são melhores e coisa e tal. E eu já falei pra isso, já dei meu argumento sobre isso. Eu acho que não. O Bitcoin é a melhor moeda que existe, exatamente pelo fato de ter sido a primeira, né? Você tem um problema nessa situação, que é se a todo dia você pode fazer uma moeda melhor pra substituir a anterior, então você cria inflação do mesmo jeito. Você vai criar, de qualquer forma, a perda de valor da moeda de qualquer jeito. Não resolveu problema nenhum, né? E é muito pouco provável, hoje em dia, você ter qualquer outra moeda com a mesma liquidez do Bitcoin. Criptomoeda mesmo. Você tem o SDT, né? Que é o dólar Tether. Que não é bem uma moeda. É uma criptomoeda, mas de novo, é um certificado de que tem, de que a empresa lá do Tether tem um dólar guardado na reserva. Ela tem mesmo? Tomara que tenha. Eu sinceramente torço pra que tenha. Mas, né, ninguém nunca sabe isso, com certeza. O Bitcoin é uma moeda com valor nele mesmo. Não tem lastro em nada, né? Enfim, essa é a visão. E o que que teve no discurso do Trump, né? Ele falou que vai transformar os Estados Unidos numa superpotência do Bitcoin, que ele vai querer trazer todo o possível do Bitcoin para os Estados Unidos, mineração, empresas, novas iniciativas e coisa e tal. Achei lindo isso. Tem aqui uma descrição do que que ele falou lá, né? Então, primeiro, ele agradeceu ao Michael Saylor, ao David Bailey, a Kat Wood, ao Ron Paul e ao Randy Paul, que agradeceu ao pessoal das criptomoedas, né? Ele não falou sobre o Peter Tchell aqui, porque o Peter Tchell é muito próximo dele, né? Não ia agradecer pro cara ficar estranho. Mas aí ele falou aqui sobre como isso é uma ideia que surgiu nos Estados Unidos. Na verdade, ninguém sabe, tá? O Nakamoto, ele tinha sotaque britânico. Então, provavelmente, a ideia surgiu na Europa. Segundo dizem alguns estudiosos, né? Que tem um monte de gente que fica buscando pra identificar quem é o Satoshi Nakamoto, né? O Satoshi Nakamoto é alguém que fala... Usa inglês britânico, por definição, por origem, mas que não morava na Inglaterra. Provavelmente morava na Europa. Não sei, tá? Segundo isso aí, foi o que o pessoal fala por aí, né? De qualquer forma, não interessa. Onde é que surgiu o Bitcoin, né? A América é uma nação em declínio. Não podemos deixar a China dominar o espaço do Bitcoin. O Bitcoin vai ser minado, feito aqui nos Estados Unidos. E se ele vai pra Lua, ele vai pra Lua a partir daqui da América, né? Por frase de efeito. De novo, galera, olha só. Eu tô falando pra vocês aqui o seguinte. Não se toca muito por político em campanha, tá? Eu gosto do Trump. Mas o Trump, nesse momento, é político em campanha. Então ele vai falar qualquer coisa que ele acha que dê voto pra ele. E o bacana é justamente isso. Ele saber que o Bitcoin dá votos pra ele. Esse é o ponto central da coisa, né? Ele falou aqui também que não vai haver um CBDC nos Estados Unidos, que ele não vai deixar isso acontecer. Cara, realmente os Estados Unidos é o que eu falo pra vocês. Por mais que tenha deixado de ser um país libertário, por mais que tenha caminhado pra um estadistão, ainda é o país no mundo que você tem a maior preocupação com privacidade, com liberdade dos cidadãos, com liberdade individual, né? Ainda tá muito longe de qualquer outro país. Os países estão todos doidos pra implementar a CBDC justamente pra poder controlar o dinheiro do pessoal, né? Eu já fiz alguns vídeos aqui sobre CBDC, se você não sabe o que é, aqui no Brasil se chama Drex. E a ideia do CBDC é não ter mais dinheiro físico, não ter mais nota de real, é tudo eletrônico. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o governo pode fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? Não tem mais dinheiro físico. O dinheiro seu vai lá... Ah, você perdeu... Tá devendo imposto pro governo. O governo vai lá na sua conta e tira. Ah, você criticou o... Chamou o ladrão do Lula de ladrão. Aí ele vai lá e tira dinheiro na sua conta como multa, ou bloqueia a sua conta, e você não consegue fazer mais nada, né? Já provou pensar nisso, né? Porque hoje a gente usa muito PIX aqui no Brasil, né? Aí, até um tempo atrás, você perdeu o seu CPF, realmente era prejudicial, você não podia fazer um monte de operações e coisa e tal, mas você continuava existindo, né? Hoje em dia, se você perdeu o seu CPF, meu amigo, você não tem mais PIX. E se não tem mais PIX, só dinheiro vivo. Eles querem acabar com dinheiro vivo pra isso, né? Olha a punição que eles podem fazer aqui, né? Enfim, mas os Estados Unidos, o Trump, falou que não vai fazer isso. De novo, cuidado. É político em campanha. Mas o legal é que ele tá falando as coisas certas, né? Vamos torcer pra ele realmente fazer isso daqui, né? Aí falou mais um monte de coisa aqui de produção de Bitcoin, de energia barata pra Bitcoin, não sei o que lá, e vai se tornar pró-inovação, pró-Bitcoin, pró-tech. Vai ser o presidente pró-tech da América, né? Pró-tecnologia. Acho lindo, é isso daí mesmo. Foi assim que os Estados Unidos cresceram no passado, e é assim que tem que ser. Regulamentação não resolve nada, né? Ele fala aqui que é pra regulamentar de forma bastante leve, coisa e tal, só pra dar segurança jurídica pro Bitcoin, mas deixar a coisa livre. É assim que tem que ser se você quer que uma indústria, qualquer indústria, se desenvolva. Quanto mais você regulamenta com medo, não porque as pessoas vão usar para o mal e coisa e tal, tudo pode ser usado para o mal, não tem jeito, né? Se você começa a criar um monte de regulamentação, você embute o crescimento daquela indústria, dificulta o crescimento daquela área, e vai acabar jogando o país pro passado, né? É o que tá fazendo o Brasil, é o que tá fazendo a Europa, e até a China, em certa forma, né? Outra coisa aqui, ele falou que vai comutar a sentença do Ross Ulbricht. Pra tempo já servido, ou seja, ele seria solto a partir daqui. A sentença dele seria o tempo que ele já cumpriu na prisão, né? Pô, bacana isso, né? Repara como é que o Trump tá indo pro lado libertário da coisa. É o que eu falo pra vocês. O caminho, a grande batalha será entre libertários e socialistas no futuro. O pessoal da direita, dos costumes e coisa e tal, acho uma pauta extremamente válida, entendo a preocupação do pessoal, mas a tendência é essa. Vai chegar lá na frente, é libertário versus soça, né? Bom, o que mais que teve aqui? Ah, ele falou que vai prender o Gary Gensler, né? O Gary Gensler é o chefe da SEC, a Security and Exchange Commission, que é a CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários equivalente deles lá, né? E o Gary Gensler, pra quem não sabe, é o cara que era ligado ao SFB, SBF, Sun Bankman Freed, da FTX, né? Que quebrou e deixou um monte de gente na mão aí. O cara é ligado ao Gary Gensler e dizem que por isso que a FTX conseguia tanta coisa e não sei o que lá. Olha só, né? E o Trump tá falando que vai demitir o cara. Realmente o cara causou muito mal na comunidade Bitcoin, né? Então é isso daí. Vamos torcer. Eu acho que o Trump vai ser extremamente positivo pras criptomoedas. E o mais bacana é isso. Políticos percebendo que criptomoeda dá voto, meu amigo. Que Bitcoin dá voto. O Trump ontem ainda foi, depois de Nashville, ele foi pra Minnesota, fez um rally lá, um comício lá em Minnesota, e depois voltou pra Flórida, pra casa dele ontem. O Trump não parou a campanha não, meu amigo. Tá firme e forte lá nos Estados Unidos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.